A CIDADE NO BRASIL Boa noite, sejam bem-vindos aqui a esta noite fabulosa do BB Blues Fest. Já agora, vocês de certos já foram apresentados no baixo elétrico, um dos melhores baixistas de blues que eu conheço, Hugo Canhares. Na bateria, nada mais nada menos, que Guizaca chega uma salva de palmas para este excelente baterista. A bateria, nada mais nada menos, que Guizaca chega uma salva de palmas para este excelente baterista. A bateria, nada mais nada menos, que Guizaca chega uma salva de palmas para este excelente baterista. A bateria, nada mais, que Guizaca chega uma salva de palmas para este excelente baterista. A bateria, nada mais, que Guizaca chega uma salva de palmas para este excelente baterista. A bateria, nada mais nada menos, que Guizaca chega uma salva de palmas para este excelente baterista. A bateria, nada mais nada menos, que Guizaca chega uma salva de palmas para este excelente baterista. A bateria, nada menos, que Guizaca chega uma salva de palmas para este excelente baterista. Amém. 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 Amém.